Fala pessoal, beleza? Richard Ribeiro aqui falando Pessoal, tô aqui pra resolver um problema frequente, uma dúvida frequente que eu recebo aqui nas minhas mensagens do Whatsapp e do Instagram A Richard, meu cavalo, é alto de cabeça, não consegue baixar a cabeça, não flexiona a nuca, o que que eu faço? Pessoal, a primeira coisa, vocês tem que sempre olhar, analisar a conformação do seu cavalo, a morfologia O que que é isso? A natureza dele, qual que é o natural dele? O natural dele, ele prefere andar a cabeça mais baixo, prefere andar a cabeça mais alto, analisa isso Primeiro, respeita as limitações do seu cavalo Segundo, se seu cavalo não tiver leve lateralmente, seu cavalo não vai entregar a nuca Então o segredo de você ter um cavalo bem dobrado é ele tá leve lateral Isso aqui que é flexão lateral, tá? Eu trago aqui pra argola de trás da minha cela, solto Argola de trás, solto Ponto A, ponto B Ponto A Ponto B Ah Richard, você tá usando um freio mágico, não é O que eu faço aqui com esse freio, eu coloco um bridão, coloco qualquer coisa na boca, um cabreço e faço a mesma coisa Como que é o primeiro passo pra você dobrar a nuca do seu cavalo? Ponto B Ponto A Solto Eu peço um lado, depois peço o outro, automaticamente quando eu peço o outro lado Ponto B Ponto B Ponto A Ela vai baixar um pouco, vai dobrar um pouco mais em cima Quando ela baixar eu alivio a pressão Eu deixo ela ficar mais tranquila Eu retiro a pressão Agora vamos do ponto A O ponto B Opa Soltou Show de bola Então aqui você ensina o seu galo a dedilhar Aqui ó Ponto A, B B, A E solta Então eu gosto de ter um cavalo bem leve na mão Que eu consigo fazer isso aqui com os dedinhos Até com um dedo Um dedo de cá, um dedo de cá Primeira coisa Pessoal, isso aqui é muito simples, tá? Só que vocês tem que prestar atenção em uma única coisa Que não peça nuca antes da hora, tá? Não peça nuca antes da hora Que vai atrapalhar o sistema de treinamento de vocês, tá bom? Eu preocupo a parte de nuca por último Eu não... do meio pro último Eu não preocupo no início, beleza? Então pessoal, fica essa dica aí Forte abraço Você quer mais conteúdo, mais informação como esse Clica no link abaixo aí Faça parte do nosso curso Tô te aguardando do outro lado da tela Tamo junto Tô te aguardando do outro lado da tela Tô te aguardando do outro lado da tela